This video is brought to you by D2A.com Sem dúvida, Luigi foi um dos maiores mistérios de Super Mario 64 no final dos anos 90. E tudo começou com aquela estátua do pátio do castelo, que o pessoal jurava de pé junto que estaria escrito. E colocando alguns neurônios pra funcionar, chegaram a seguinte conclusão. L fazia referência a Luigi, então a estátua queria dizer que Luigi era real. Porém, mesmo fazendo 100% do jogo, ninguém conseguia encontrar o Mario Verde em nenhum lugar. E a partir daí começaram a surgir os métodos pra desbloquear o personagem. O problema é que além dos métodos normais, haviam também aqueles absolutamente escrotos, que não faziam o menor sentido. E só pra vocês terem uma noção do quanto essas mentiras rodou o mundo, a própria IGN testou método por método. Mas depois de ver que nenhum deles funcionava, obviamente, resolveram publicar no site que quem descobrisse o modo correto pra jogar com o Luigi, ganharia a recompensa de 100 dólares. Porém, hoje em dia quase todos nós sabemos que não existe Luigi na versão do Nintendo 64. E eu digo quase porque ainda tem gente procurando. Mas deixa quieto isso daí, né? Baseado nisso, eu separei alguns métodos bem interessantes, que saiam em revistas e sites especializados em videogames no mundo inteiro. E eu já vou começar com um que é muito sem noção, e eu acredito que deve ter levado muita gente a jogar o console na parede, porque o método é, digamos, demorado. Mas muito demorado. Vamos voltar até a estátua, que o povo jura que tá escrito que o ID é real. Se você observar bem, ao lado vai conseguir ver também uma sequência de números. 2, 4, 0, 1. Ou 2401. Agora tentem adivinhar qual a brilhante conclusão que os caras tiraram desse número. 3 horas depois. Não, não, nem precisa tentar. O negócio é o seguinte. Algum miserável inventou que pra que o ID fosse real, como dizia a estátua, você teria que dar simplesmente 2.401 voltas ao redor da estátua. Mano, eu tenho muita, mas eu tenho muita dó de quem teve coragem de tentar fazer isso. Sério, eu não consigo nem imaginar o tempo que se leva pra conseguir completar esse tanto de volta. Fora a paciência e a concentração pra não perder as contas, né? Seria tipo assim. Primeira volta. Ah, é hoje, Luigi. É hoje. Hoje você não escapa, velho. 2 mil anos depois. Última volta. É agora, é agora. Finalmente, Luigi. Vem pro papai. Vem, vem pro papai. Mas nem todos eram demoníacos assim. Tinha um que era bem simples e rápido. Você só tinha que ser preciso pra acertar o tempo exato. A lenda dizia que após pegar as 120 estrelas, você tinha que ir até o relógio que te dá acesso à fase Tik Tok Clock e entrar na fase exatamente quando os dois ponteiros estivessem alinhados no número 12. E após isso, na hora que entrasse na fase, você estaria com o Luigi e não mais com o Mario. E como vocês podem notar, era apenas uma lenda mesmo. Alguns métodos surgiram do canhão que fica do lado de fora do castelo também. Tipo, se você analisar bem, vai perceber que na teoria, pelo menos, você podia acessar vários locais diferentes. Por exemplo, cada uma dessas janelas e aquela imagem da princesa no meio do castelo também. Que quando você está no canhão, fica escondido atrás dessa árvore. E só por aí vocês conseguem prever o que tinha que fazer, né? Pois é, mas não era só tentar acessar as janelas não. Havia uma ordem pra isso. A primeira seria a janela da esquerda superior. Então depois de dar a cabeçada lá, você ia na do meio superior. A terceira era a da esquerda inferior. E a quarta era a do centro inferior. E por fim, essa isolada da torre, que depois de ativar cada switch batendo a cabeça nas janelas verdadeiras, a última janela seria a falsa, que ao ser arremessado, você passaria direto, entrando em um quarto onde estaria o Luigi. Só que não. O segundo método envolvendo o canhão era mais simples, você só tinha que acertar a imagem da Peach pra entrar em uma fase secreta com o Luigi. É, só que não de novo. Outro método completamente furado envolvia o pátio do castelo, onde havia a tão polêmica estátua. Só que o esquema aqui teria que ser feito antes de você ver a estátua pela primeira vez. Você se lembra que o corredor que dá acesso ao pátio tem um Buu gigante que corre em sentido à estátua, certo? Então, o que você tinha que fazer aqui era chegar na porta antes do Buu. Caso você conseguisse, o Luigi estaria lá em frente à estátua. E assim que conversasse com o Egg, vocês trocariam de posição e vice-versa. Esse aqui vocês podem até achar um pouco retardado. Porque é mesmo. Mas pensando com a cabeça de uma criança inocente, até que pode fazer algum sentido. Tipo, na sala que tem o quadro pra fase Snowman's Land, tem um espelho gigante que divide a sala no meio. Esse espelho, na época, me causou uma extrema desconfiança, porque eu sempre imaginei que deveria ter algum segredinho por trás daquele espelho. E de acordo com esse método, eu não fui o único que achou isso não. Só que quem vazou esse passo a passo pra desbloquear o Luigi foi um baita de um troll. Além de ter que completar as 120 estrelas primeiro, dentro da sala você tinha que acertar 120 cabeçadas no espelho. E depois disso o espelho iria desaparecer e você encontraria não só o Luigi, mas o Yoshi também. É sério, eu fico imaginando que esses caras que inventaram esses métodos não devia ter muito amor no coração. Não é possível isso. Esse próximo é simplesmente insano. Mas é tão insano que eu duvido muito que alguém tenha conseguido cumprir todos os requisitos. Primeiro objetivo. 120 estrelas. Até aí tranquilo, né? Pois é, mas essas 120 estrelas teriam que ser conseguidas sem tomar nenhum dano durante o jogo. inteiro. Além disso, você não poderia perder nenhuma vida também caindo de um buraco, por exemplo. Porque o jogo considera isso como dano também. E como se não bastasse, tudo isso teria que ser feito em até 120 minutos. Concordo que o tempo é mais que o suficiente pra quem tem o jogo decorado e tal. Mas sem tomar nenhum mísero dano é bem complicado, hein? Mas enfim, caso você conseguisse essa proeza, ao invés de você encontrar o Yoshi em cima do castelo, quem estaria lá era o Luigi. E esses são apenas alguns métodos. Existem vários outros, desde os mais simples até os mais complicados. Se você ouviu sobre esquemas diferentes, por favor deixe nos comentários aí, beleza? Pessoal, se não for pedir muito, me sigam lá no Twitter. E não se esqueça de deixar um like se tiver gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.